Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, nós da TVA estamos voltando com as nossas coberturas, com as nossas reportagens e tudo mais Pós pandemia, né, depois de alguns meses aí sem gravar nada, agora voltando aos poucos Bom, hoje nós vamos gravar lá no Bucari, porque tem a pré-estreia do Horror Drive Tour 2020 Uma versão um pouco diferente da hora do horror desse ano, né, que deste ano ele será feito totalmente dentro do carro Tá bom? O percurso, né, não vai ser como era antes, né, o parque aberto, ficando o dia inteiro e também, né, nos túneis lá Então, este ano o percurso será de carro e aí depois tem baladinha, tem muita coisa legal que vocês vão gostar sobre este ano, tá? Nós vamos pra lá agora, tá bom? Eu estou sem a máscara, mas o meu sonegatista está aqui também O nosso querido André Marques, nosso novo contratado aqui, seja bem-vindo Muito obrigado! E é o seguinte, lembrando que dentro do parque, né, durante todo este percurso, é obrigatório o uso da máscara, tá bom? Então, se você for pra lá, use a máscara, tá? E depois, no depois do vídeo, vocês vão ver aí como que está sendo todo o evento deste ano, de 2020, lá no Hopi Rari Que é essa versão nova da Hora do Horror, tá bom? Então, fique ligado aí, tá? Se inscrevam no nosso canal da TVA Curta aí a nossa página também no Facebook do Ajeito Mais E bora pro Hopi Rari, então Ver como é que ficou, né, essa nova, essa nova, essa nova fase, né, da Hora do Horror Só pra este ano, tá? Porque ano que vem aí já volta normal, normalzinho e tal Então, bora pro vídeo Deixa eu ver se vocês vão gostar Agora é o seguinte, acabando de chegar aqui no Hopi Rari, tá? Eu já estou com a minha máscara A gente chega, quando a gente já chega no parque É, já é feito a medição da temperatura e tudo mais Agora é o seguinte, quando você já chega no parque Olha só, já tá começando ali, já tá rolando um negócio que é legal ali já A abertura, tá? E olha só O que que é legal é que você consegue ouvir Tudo dentro do carro Olha só que legal Então você recebe, lógico, esse papelzinho Opa Você recebe esse papel aqui E aí tem tudo A frequência do rádio e tudo mais E aí você consegue ouvir dentro do carro Tudo que tá rolando e acontecendo, tá bom? Daqui a pouco que a gente mostra mais pra vocês aqui no Hopi Rari O negócio é conectado pela rádio Filho, os seus piores Os seus piores demores É, dá medo Por enquanto tá dando aquele medinho Mas, gente, dá um medo De verdade, porque tem muita coisa E ó, a gente tá literalmente dentro do parque Pra vocês terem uma ideia Aqui ó, todo o percurso que a gente tá fazendo é dentro do parque E essa região onde nós estamos agora É a região onde fica o Wide West Toda essa região aqui Então Olha, a gente vai gravar É tudo cronometrado, tá bom? Então não olhem pra câmera, tá bom? Tá com cara de susto Não, não pode ter tanto assim pra cena Não, vai devagar Tá, vou ter contraído Tá, vou ter contraído Beleza Pessoal, tô atrasado, hein? Foi na maquiagem? Já, tô ok Já, tá ok Já, tá ok Já, tá ok Falei que não fugir a calça rasgada Vou ter que ligar lá Quem colocou? Eu falei pra você, cara Quem colocou? Hã? Quem colocou a calça rasga e eu? Não foi a Michelle lá? Não, eu queria que fosse Eu vou ligar lá no figurino pra mandar trocar, hein Pode ir Tranquilo, hein, pessoal Fica louco, velho Fiquei que era verdade Eu também, velho Gente Não, de verdade Eu tô aqui sem reação Porque é uma coisa diferente Uma coisa nova Que a gente tá passando aqui Todos os percursos Pra vocês terem uma ideia O pessoal pede pra parar Então é um esquema meio diferente Aqui onde nós estamos É a região de Wide West Então a gente vai fazer um percurso Totalmente diferente Agora a gente vai A gente vai seguir aqui Ó, diretamente dentro do parque Nós estamos Gente, é tudo Tudo muito bem sinalizado Tá? Pra vocês terem uma ideia Tá? Então A gente consegue ter uma Uma visão diferente Vou pra onde? Vou pra cá O pessoal do SBT A gente vai fazer um percurso 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 A gente vai ter um percurso Amém. 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 ... Eu acho que é um saldo que é um aluno, que é um aluno, que é um aluno, que é um aluno. Como é o nosso caos? Seguro coração essa! Mano! Fizinho, cara! Futa! Olá! Dê isso! Não há pacto, não cumprido! Não que não turem! Não há pacto! Não há pacto! Tchau! Amém. Música 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 Vocês estão com fome? Ha 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 Pockety 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 Perto da meia noite Pockety 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 Fiz um belo encanto Ha 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 Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?